E aí galera do Youtube Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Pra quem tá chegando agora, se inscreva no meu canal Veja seu like, ativa o sininho, viu galera Vou dar apoio aqui pro nosso amigo Ídolo aqui, ó Amigo de vocês Galera, eu vou falar um assunto muito importante aqui, ó Pra quem quer economizar Se tem que economizar demais, não dá certo não Tem que ser uma forma de economizar Mas ao mesmo tempo economizando, de um jeito que você vai sair ganhando Ai, como assim? Simples Quando você for trocar uma peça no seu carro Tentei pôr uma peça boa Boa e nova Fui tentar de pôr uma embreagem E aí mano, tem que faturada? Falei errado aí, eu não lembro o nome, certo? Mano, só dá dois de cabeça Não vale a pena Não vale a pena mesmo As vezes, você pega a embreagem lá e até o disco, o outro ator tá errado Não é que tá errado, tá desgastado, certo? Aí o que acontece? Não dura nem muito tempo por isso, mas dependendo do jeito que a pessoa dirigir Ah, então a embreagem do preso aqui é um pé de breque Não, não sou bração nem pé de breque, velho Porque esse carro meu, esse Passat aqui é meu carro dia a dia Eu ando a uns 300 a 400 km por semana, velho É um carro assim É um carro assim que... O carro tá se machado ainda O carro aqui que anda muito, né? Aí o que acontece? Eu vou... Eu postar um vídeo aí No meu canal, ele dá uma olhada aí depois Como é que ficou o meu carro? O carro ficou pronto Ficou dois pessoas andando Aí eu cheguei assim Parei pra deixar a minha mulher no serviço dela Fui engatar o carro O carro não engatava Funcionando, não engatava Agora, enquanto tava desligado, ele engatava, entendeu? Isso aí foi um gasto no platô da embreagem Comeu ela Entendeu? Então assim, se for comprar embreagem Compre uma de 200 reais, esse 29 na caixa Com o platô, o disco, tudo movendo assim, ó Tudo novo, assim, ó Deu cinco anos pro gol sempre, acho Não vale a pena Comigo não vale a pena Pra vocês aí, ó Comenta aí Se vale a pena pra vocês Mas toma cuidado Porque as vezes Pode até estragar Beleza? Eu tive que pôr um fator melhor que eu tinha Porque assim, porque esse tal do corona aí, ó Apertou todo mundo, né? Então assim, não vou ter dinheiro pra pagar na embreagem, ó Eu tô aqui almoçadinho aqui, mas é minha, pô Tava melhor Eu te lembrei, acho que tava boa Eu tô aqui arrebaturado Arrebaturado, né? Aí eu pensei que ia ficar no loop Então eu fiquei não Tive que tirar o caminho Dois vezes depois Beleza, pessoal? Então assim Uma ideia de amigo de vocês aí mesmo Beleza? Se inscreva no meu canal, galera Deixa seu like Ative o sininho Obrigado a todos que me acompanharam até o final Beleza? Obrigado Um abraço a todos vocês E tchau, obrigado Um abraço Sucesso